Aí galera, graças a Deus, 14 horas e 30 minutos, dia 27 de fevereiro de 2015, chegando aqui no cliente, em Goiânia, no Recife, Pernambuco, companhia brasileira de vidros, planos, graças a Deus, na viagem tudo ok, tudo certinho, é uma empresa grande pelo que eu estou vendo aí, tudo certinho com a carga, vamos ver lá na hora da descarga, elas são, com verdade errada, peguei muita, muito buraco, muito salavancos, muito estrada ruim, mas, esperamos que dê tudo certo. O problema é que fica em entrada para descarga aqui, não sei se entra por lá, se entra por aqui, se entra em materiais, para ver o limite, para lá, dá a volta lá atrás, rapaz, parecia que não chegava mais, estradinha ruim rapaz, peguei ali, muito buraco, muito quebrada quebrada, até o Arthur aí, que eu olhei aí, uns 200 km atrás, estava tudo certinho, que eu olhei lá, eu peguei muito, acho que a entrada é por aqui, acho que a entrada é por aqui, deixa eu ver 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 aqui, botar o CPI, botar o CPI, botar o CPI, botar o CPI, Não é aqui não As placas estão erradas Ele está falando que é em um lugar e não é É em outro lugar A sinalização está errada A sinalização está errada A sinalização está errada A sinalização está errada Calor 40 graus É um calor Miserável Vocês viram ali né A placa estava dizendo que entregue era para cá Entregue de materiais A sinalização está errada A sinalização está errada O que é nesse pátio? Já tem um caminho a nossa A sinalização está errada A sinalização está errada A sinalização está errada Valeu galera Até depois Graças a Deus chegamos Tudo certinho A viagem deu tudo ok Um abraço